Vocês acreditam que isso aqui é relaxante, gente? Tô gostando do negócio, tá? Fiz uma sujeirinha ali, mas tá indo, devagarzinho vai. É bom! Deus ainda realiza sorrisos! Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Gente, eu tô um pouquinho rouca, tá? Porque a gente acabou de acordar. Quer dizer, o Léo acordou mais cedo um pouquinho, né? Pra levar as crianças e eu acordei agora. E nós vamos fazer, gente, uma transformação no quarto do Emanuel e do Heitor. A parede lá tá bem suja, tá bem descascada. Tinha uns adesivos colados, acabou soltando, né? E arrancou um pouquinho da tinta da parede. Então eu decidi fazer uma transformação. Eu vou pintar, gente, a parede lá do quartinho deles. Vamos fazer uma cor, né? Pra pintar lá. E também, gente, nós vamos pintar alguns utensílios de decorações também que eu quero mudar no quartinho. Quero transformar a cama de lugar, mudar a cama de lugar também. Porque era uma coisa que eu queria já fazer há algum tempo. Comprei também, gente, um adesivo da Shopee. Chegou e a gente vai mostrar pra vocês colocando também lá no quartinho, tá bom? E é isso, gente. Mais alguma coisa, amor, que eu não vou fazer? Pode ser hoje, gente! A Gleice, ativamente, tá falando demais, né? Parabira! E aí, gente, antes de ir pro vídeo, já deixa o like. Se inscreva. Inscreva no canal, cola. Se inscreva aqui pra fazer parte da nossa família, tá bom? E deixa o like no vídeo. Ativa o sininho também pra receber as notificações de todos os vídeos, tá? Bora pro vídeo! Então, meus amores, acabou de chegar aqui, ó, o adesivo. Tonela, ajuda aí, minha filha. Isso! Joga logo do aveio, do chão. Vou bem deixar essa parte. Vai ter quatro crianças em casa, vai. Continuando. Então, amores, ó, chegou aqui o adesivo que eu comprei na Shopee pro quartinho dos meninos, né? Do Emanuel e do Heitor. É um adesivo de astronauta. E aí, a gente vai colar lá. Vamos fazer uma transformação, né? No quartinho deles. Eu vou abrir aqui junto com vocês pra mostrar que eu também não vi ainda como é que é, né? Mas eu acredito que vai ficar bem bonito. Vou abrir aqui. Oi, Antonela. Ó, amores. Veio, assim, os astronautas, né? Tem a Lua, tem satélite, estrelas. Aí, nós vamos montar lá. Tem um foguete aqui também, ó. Tem outro astronauta aqui. Aí, nós vamos colar lá depois. Mas só depois que a gente resolveu o que a gente vai fazer com a parede, né? Nós estamos decidindo ainda se a gente vai pintar eles de ou preto ou cinza. A gente tá vendo ainda. Amor, estamos aqui no quarto, né, amor? O que você quer fazer? Vocês sabem que a gente sempre gosta de inovar, né? Mudar um pouquinho as coisas aqui em casa. E, gente, vocês lembram daqueles quadrinhos que estavam aqui na parede, né? Que era de super-herói? Eles estavam caindo direto, gente. E nós decidimos tirar de vez. Porque caía um, a gente colava, depois caía de novo. E aí, a gente decidiu tirar. E vamos retocar essa parede. Porque, como vocês podem ver, né? Acabou que ficou com alguns... Com as casquinhas de tinta descascou, né? É. Ali em cima também, ó, a parede deu uma desbotada. Ela toma sol de manhã, essa parede, nesse pedacinho aí. Dali pra lá não toma, não. Porque tem a casa do vizinho, né? Que começa dali pra lá. Agora esse trechinho da frente aqui bate chuva e sol. E aí nós decidimos retocar essa parede, gente. A tinta que nós vamos usar, vocês não perguntam o nome, gente. Por quê? É uma tinta que a gente fez com pigmento. Nós usamos um pouquinho dessa tinta que tinha assombrado. E colocamos pigmento azul. Não sei nem se vai prestar, que essa tinta tem acho que uns 3, 4 anos. Mas a gente vai reutilizar o que a gente já tem, tá? Nós não compramos uma tinta específica pra pintar aqui, não. Aí nós vamos tirar... Aquilo ali vai permanecer, tá, gente? Os nichos no mesmo lugar. Nós não vamos mudar isso aqui, não. Nós vamos tirar pra pintar. Quero mudar também as camas das crianças, né? Eu quero colocar elas no sentido aqui do lado da janela. Eu acho que vai ficar bem legal quando a gente mudar pra aqui. E também comprei aqueles adesivos que como eu mostrei pra vocês, nós vamos colar aqui no quartinho deles também. Aí a gente tá decidindo ainda se a gente vai colar nessa parede. Porque tem os quadrinhos também que eu comprei há muito tempo atrás, gente. E a minha intenção era colocar aqui no quarto dos meninos, né? Que é a fotinha deles, da creche, algumas coisinhas que a gente tem deles. E eu não coloquei, gente. Então agora a minha intenção é eu colocar de um lado e do outro. Então a gente vai decidir onde a gente vai colocar os adesivos. E esses quadrinhos também. Quero também ver depois se a gente revela uma fotinha deles, né? Dos bebês e dos meninos tudo junto pra gente colocar aqui no quartinho deles também. Mais alguma coisa que eu esqueci? Ah tá, o Léo tava querendo, gente. Tava com intenção. Querendo trocar o guarda-roupa aqui de lugar. E colocar aqui nessa parede da janela. Mas aí nós vamos perder, né? Uma ventilação aqui do quarto. E aí nós decidimos que não vamos mudar. Futuramente, se a gente pensar melhor, né? A gente coloca ele aqui desse lado. Quando o Arthur vier, acho que vai precisar. É. Quando o Arthur vir pra esse quarto aqui... Vamos ter que eliminar uma janela. Porque tem aquela da frente, ó. Que é um janelão. E tem essa pequena aqui do fundo que dá pra frente da piscina, né? Pro fundo ali. E ela é uma janela que tem uma cobertura. Então, dia de chuva, por exemplo, a gente ainda tem a opção de abrir ela. Só que, em caso de ter mais uma cama aqui, que tem espaço. Só que, porém, o guarda-roupa teria que virar pra lá. Pra poder ficar... É. No caso, se o guarda-roupa vir pra cá, a gente pode dividir mais um espaço aqui pra colocar a cama, né? Do Arthur. Mas isso será mais pra frente, tá, gente? Por enquanto, as modificações que vamos fazer aqui são essas. Bora, bora! Vou mostrar aqui a tinta que tá misturada. Quem vai pintar vai ser a Gleice, tá, gente? Por isso, gente, já vai deixando muito like, tá? Vamos ver se vai merecer os likes. Vou, com certeza. Bora pro vídeo. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amor, vocês acreditam que isso aqui é relaxante, gente? Estou gostando do negócio, tá? Fiz uma sujeirinha ali, mas está indo. Devagarzinho vai. Vai, não é que o negócio é legal, gente, passar o rolo? É bom. Então, amores, ó. Passei a primeira mão aqui na parede, mas a parte dos retoques quem está fazendo é o Léo ali, ó. Que eu tremo muito minha mão, gente. O Léo é mais prático com isso, né? Já tem experiência. Aí ele que está fazendo os retoques ali em cima, porque senão vai correr o risco de eu sujar o teto todinho. Mas, gente, olha a cor, até gostei, tá? Se ficasse nesse tom ia ficar bem bonito, mas a gente sabe que depois que seca ele dá uma clareada, né? Mas, ó, a diferença do tom das duas tintas. Agora, né, está pintando com um azul. Antes era mais para o verde, mas vai ficar bem bonito. Amores, ó, finalizamos aqui a pintura da parede. Ali embaixo, gente, está com duas cores, tá? Porque ainda está secando. O Léo acabou de passar ali o retoque ali. E agora a gente vai colocar de volta os nichos no lugar. Já está à noite, ó. Vou mostrar para vocês. Já está de noite aqui. Então, não vai dar para a gente finalizar tudo aqui hoje. Mas vai comentando aí, gente, o que é que vocês estão achando já, né? Da mudança aqui do quarto dos meninos. Eu gostei muito, gente, da cor. E eu achei que ia clarear, mas não clareou, gente. Vai ficar nesse tom aí mesmo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. E aí E aí Vamos lá. 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 Astronauta, né? Astronauta que fala? É, espaço, né? E ficou muito legal, gente. Ó, nós começamos aqui sete e quarenta e nós batemos o recorde, agora já são nove e quarenta, gastamos duas horas, né? Pra finalizar aqui, pintamos, colamos os adesivos, eu aproveitei também, já coloquei os nichos no lugar e também já limpei lá, né? Os livros que tava bem poeirado, já coloquei também ali no lugar, mas ficou lindo, olha aqui, gente, que gracinha que ficou esse cantinho. Bom seria se tivesse mais, né? Que aí a gente iria chegar até ali, né? Acabei não mexendo aqui na parte da manhã, acabei não mexendo aqui na parte da manhã e agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O que a gente vai continuar fazendo. Vamos mudar aqui a posição da cabeceira da cama das crianças, dos bebês, ó. Vai beber, né? Pra mãe sempre é beber. E vou mostrar também aqui os quadros que eu vou colocar aqui no quarto e vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. O Léo vai pintar os quadrinhos, por quê? A moldura dos quadros é da cor da parede, então pra realçar ali na parede a gente vai pintar ou de verde, a gente tá ainda decidindo se vai ser verde, azul ou vermelho, né, amor? O outro tá aqui deitado na cama, gente, ó. Vê se pode uma coisa dessa. Preguiça de pôr do almoço, quem sabia que é isso? E é isso, gente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os quadrinhos e também o que a gente vai fazer. Gente, os quadrinhos é esses aqui, ó, que nós temos, só que a cor dele é um bege, né, bem clarinho e também tá muito adulto, né? Então, o Léo decidiu, vai pintar essa moldura aqui, ó, pra ficar mais infantil, né, e a gente colocar elas aqui, ó. Nesse lado aqui, tá vendo, é da mesma cor da parede praticamente, então não ia dar pra ver. E aí, o Léo vai pintar pra ficar bem bonito. E aqui também, gente, vou mostrar pra vocês, ó, os puxadores aqui, ó, do guarda-roupa dos bebês, do Emanuel e do Heitor, está todo ranhado, ó. Essa aqui também tá bem ranhado. Ah, todas elas estão ranhadas, então o Léo decidiu que vai pintar também os puxadores aqui do guarda-roupa, porque o guarda-roupa deles é todo branco, né? Então, ele vai pintar esses puxadores aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, amores, eu consegui colocar aqui, ó, as duas cabeceiras. Eu simplesmente mudei, gente, o lado, né, da mesinha de cabeceira, que uma dessas camas era do outro lado, então eu tive que trocar pra colocar os dois pro meio, né? Vai ficar, gente, lógico que dá pra ver que é duas cabeceiras, né? Não emendou ali, não bateu a emenda delas ali, mas eu achei que já ficou bem melhor do que tava. Aí, sobrou bastante espaço no meio também, né? E deu certinho, porque a cama aqui o tamanho não atrapalha, abri a porta, deixei um espaçozinho lá atrás pra gente colocar a cortina depois. Tirei as cortinas pra lavar também, porque tava bem suja. Aí, depois, vou deixar um pouquinho de molho, vou lavar elas e já vou estender no local, né? Aqui hoje tá ventando bastante, gente, ó, mas aí eu acho que já ficou bem legal. Ah, e as camas, né, que essas camas das crianças, elas têm aquela cama embaixo, que é de puxar, né? Quando chegar a visita, que for dormir aqui, eu vou fazer o quê? Eu chego a cama pra cá, pro fundo aqui, ó, que sobrou bastante espaço agora no quarto. Chego elas, tiro a cama pras pessoas dormirem. E aí, dá pra até deixar as camas aqui dentro do quarto mesmo, porque sobrou muito espaço, gente. O quarto ficou muito espaçoso. E aí, aqui, ó, a cama só ficou um pouquinho afastada, mas aí não tem problema, porque eu ajeito, né, com certo aqui. Vai ficar legal. Aí, depois, agora eu vou terminar de limpar aqui o restante do quarto, pra já colocar os lençóis limpos na cama. E aí, depois eu mostro o resultado final aqui pra vocês. O Léo também já tá pintando pra mim os quadrinhos. Eu vou colocar os quadrinhos nessa parede aqui, ó. Ali ficou os adesivos. Aqui os nichos. Aí, eu vou colocar os brinquedinhos deles aqui de volta também ainda. E é isso, vai ficar lindo, gente, o quartinho deles. Olha, aqui eu pintei, ó, as maçanetas. Como vocês podem ver, tô só aguardando secar, terminar de secar, pra colocar lá. Pintei de vermelho e verde. Fiz uma doideira aqui, não sei se o Greci vai gostar não, mas... E a moldura aqui, ó, do... Da fotografia lá também. Na verdade, é o certificado do Emanuel, né, que tava aqui dentro. E os outros... Aqui, ó. Vai ficar bem coloridão, mas quarto de criança pode, né? Amores, enfim, finalizamos aqui, né, a arrumação do quarto, toda a transformação que fizemos aqui. Gente, vocês vão ver aí que a cortina do fundo, ali, ó, da janela do fundo, não tá ali no lugar, porque eu coloquei na costureira. Lembra que ela tinha um tamanho, né, que passava, ficava arrastando no chão? Então, eu já tirei, né, já que eu já ia tirar, já coloquei na costureira pra ela cortar e depois vou lavar e vou colocar no lugar de novo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, como que ficou lindo o quarto dos meninos, ficou perfeito. E vou mostrar cada detalhe aqui pra vocês agora. Gente, olha isso. Ignora aquele lá que tá sentado lá, sabe? Que ele tá aqui só... Ignora, não, deixei o que me, ignora, não, gente. Olha, amores, nós fizemos a instalação lá da cortina. Tirei, lavei, ela tá molhada, tá, gente? Tô seguindo a dica das meninas aí que falou. Gleice, já estende ela no próprio local que ela vai secar, né? Depois eu vou abrir a janela ali pro vento ajudar na secagem dela, mas pra gravar aqui eu deixei a janela fechada, porque senão vai atrapalhar. Olha, aqui permaneceu igual, tem o cantinho dos livros. Aqui os nichos eu coloquei, né, a decoraçãozinha de carrinhos aqui dos meninos. Aqui, gente, ficou lindo esse cantinho aqui. Ficou pouco adesivo, né? Mas vai ficar assim mesmo, gente. Quando eles estiverem maior, né? À medida que eles forem crescendo, a gente vai trocando a decoração do quarto. Aí colocamos... É, aí arruma a minha cama, tá? Que eu já tava arrumada. Aí colocamos as cabeceiras aqui, gente. E olha que incrível. As duas cabeceiras a gente coube certinho no espaço aqui da parede. Essa parede, ela tem R$2,60 e as cabeceiras, elas têm R$1,30 cada uma, né? E aí aqui, ó, ficou as duas caminhas deles, a cortina. No cantinho aqui, gente... Ah, tá! Esse canto aqui é o cantinho do Heitor e aqui vai ficar o cantinho do Emanuel. Aqui tem já os quadrinhos que o Léo pintou. Olha aqui que gracinha que ficou. Nós pintamos... Nós não, Léo, né? Pintou de verde e vermelho. Eram as cores que a gente tinha aqui em casa. Inclusive bateu com as cores que tinha aqui, já. É, e é... Combinou aqui, gente, ó. Sem querer querendo. Combinou com as cores aqui dos nichos, né? Que é vermelho e verde. E aí, gente, olha aqui que gracinha que ficou também. O guarda-roupa dos meninos. Léo... Não... Ó, o Léo me surpreende, tá? Ficou aqui. Ele também pintou aqui. Mas eu não ia gostar, não. Fala a verdade. Ah! Não, no início, gente, eu falei com o Léo que eu não tinha gostado mesmo. Porque eu pensei assim, vai ficar uma papagaiada, né? Mas até que ficou legal porque combinou aqui com a decoração do quarto. E aqui, gente, ó. Como eu falei com vocês, tá sem a cortina. Mas depois, assim que ficar pronto, eu vou colocar no lugar de novo. E é isso, meus amores. Olha o quartinho deles, como é que ficou. Aquela decoração ali também, tá ali sentada ali, né? Então, é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam, né? Da transformação do quarto dos meninos. Aí, aproveitei e também já fiz aquela faxina. Limpei as janelas, as janelas que estavam precisando também. E aí, o quartinho tá todo limpo, tá? Agora, cheirosinho. Ah, não coloquei o tapete aqui porque eu também tirei pra lavar, tá, gente? O tapete, aquele tapete grande que fica aqui. Eu tirei pra lavar. É, que é do Homem-Aranha. E aí, é isso, gente. Comenta aí. Deixa bastante like no vídeo, tá bom? E comenta aí o que vocês acharam. Eu vou perguntar se gostaram da cor. É, gente. Vocês gostaram da cor? Gente, comenta. Gente, não vai me perguntar, tá? Como eu falei com vocês. É um azul, gente. Porque a gente colocou aquela bisnaga azul na tinta. E deu esse tom aí, mas ficou... A gente usou ela toda em só um pouquinho de tinta, porque aí ficou mais escuro. É, ficou um tom mais escuro. Não ficou aquele azul bebê, é um azul bem mais escuro. Ficou lindo, gente. Perfeito. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.